O centro histórico de Porto Alegre e outras regiões da capital gaúcha estão debaixo d'água. O nível do Guaíba superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas, e ultrapassou 5 metros na manhã deste sábado. O Rio Grande do Sul já registra 57 mortes devido às chuvas, de acordo com o Boletim da Defesa Civil divulgado ao meio-dia deste sábado. Além dos mortos, há 67 desaparecidos e 74 pessoas feridas. A Defesa Civil soma 42.221 pessoas fora de casa, sendo 9.581 em abrigos e 32.640 desalojadas. Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, ao menos 350 mil pontos residenciais e comerciais seguem sem energia elétrica. As consequências das chuvas também seguem afetando os serviços de telecomunicações em todo o Estado, dificultando inclusive os trabalhos de resgate. Os temporais causaram danos na infraestrutura viária do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 188 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio.